Como todos vocês sabem, fotografia significa desenhar com a luz, escrever com a luz. Isso vem do latim, foto, luz, grafia, desenho, escrita. E o primeiro registro de uma luz captada sobre uma superfície fotossensível veio em 1826. E, obviamente, desde então, com o passar de todos esses anos, nós estamos em 2019, a fotografia evoluiu bastante. Evoluiu bastante em termos de equipamentos, em termos de percepção, em termos de análise da fotografia em si. E, até então, nós hoje vivemos a era digital, que, sem dúvida nenhuma, é uma era extremamente moderna que nos capacita e nos dá muitas possibilidades de edição dentro do processo digital, dentro do processo de qualquer software de edição, que antigamente era muito mais difícil, antigamente era muito mais impossível de ser feito. O interessante que a gente deve analisar e deve perceber é que a captação, ou seja, a fotografia, ela surgiu como fotografia preto e branco, ou seja, era um registro de uma luz sobre uma superfície fotossensível que captava valores numéricos de preto ao branco. E, a partir daí, você tinha os degradês que faziam as transições e, obviamente, a evolução da fotografia com captações maiores e sensores maiores, a gente consegue hoje captar informações cada vez mais complexas, que antigamente era muito mais difícil. E é bizarro, porque a gente começa a analisar que a inserção da cor, o surgimento da fotografia colorida, ela veio a acontecer muitos anos depois. Então, é interessante a gente ter essa base, é interessante a gente ter essa análise, porque isso vale para o processo digital, isso vale para o nosso processo de manipulação, seja eu profissional, seja eu amador, ou até mesmo entusiasta que quer trabalhar com qualquer tipo de imagem. A fotografia em si, ela já é segmentada em luz mais soma da cor. E no nosso cérebro é bizarro, porque a gente sempre associa a fotografia, nós que somos da era mais moderna, que já vivemos a era da fotografia digital, sempre associamos a fotografia com luz e cor de uma forma conjunta. E é extremamente interessante quando a gente começa a perceber e analisar a segmentação desses dois processos, trabalhar a luz de forma segmentada da cor, porque isso facilita muito e nos dá muitas possibilidades que trabalhando de forma conjunta, a gente sempre acaba atropelando alguns processos. A luz sempre interfere um pouco na cor e a cor sempre interfere um pouco na luz. Então, se a gente voltar, desde o surgimento da fotografia, com o passar dos anos e o passar da evolução, o tratamento da luz de forma segmentada, dos contrastes, dos alcances de brancos até os alcances de pretos, faz com que a gente aumente ainda mais as nossas possibilidades de enxergar o quão distante e o quão longe a nossa fotografia pode chegar. E no final do processo, sim, juntar isso com algum ajuste de cor, alguma correção, que vai nos auxiliar e vai nos dar, sem dúvida nenhuma, o melhor resultado possível dentro do nosso arquivo digital. E é isso que eu queria mostrar para vocês agora em tela, que é como juntar, ou seja, como pegar um arquivo digital capturado numericamente dentro de qualquer sensor fotográfico e segmentar ele em dois caminhos e explorar esses dois caminhos de forma separada para que no final do processo a gente una e chegue no melhor resultado possível dentro do processo digital. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer agora é interpretar o nosso arquivo RAW e explorar a melhor amplitude que ele pode nos oferecer, tanto em termos de luminosidade quanto em termos de cor. E eu vou utilizar um software de interpretação RAW, pode ser Capture One, Adopt Camera Raw, para separar tanto a luminosidade quanto a cor e explorar o melhor resultado que a gente consegue desses dois caminhos para que no final do processo a gente possa juntá-los e chegar no melhor resultado possível que o nosso arquivo digital pode oferecer. Para isso em tela, a primeira coisa que nós precisamos fazer é, vocês vão perceber que aqui no meu desktop eu tenho o meu arquivo já convertido para DNG. Eu já expliquei para vocês todas as vantagens e desvantagens de você converter um arquivo RAW proprietário da Canon, da Nikon, da Fuji ou de qualquer câmera com sensor digital existente no mercado para o RAW proprietário da Adobe, que é o digital negativo e o famoso DNG. Todas as vantagens de usabilidade, flexibilidade e também rapidez no momento de você manipular e extrair o resultado desse arquivo. Então se a gente abre o Finder aqui na nossa tela, vocês vão perceber que eu consigo já visualizar um preview em relação a essa imagem. Lembrando que no momento do encapsulamento, ou seja, quando eu vou converter o arquivo RAW natural para um arquivo DNG, ele encapsula também o preview para que a gente possa ter todas essas informações que eu tenho aqui no lado direito do painel, que é o tamanho do meu arquivo em pixels, isso é super importante. Lembrando que a quantidade de pixels não necessariamente quer dizer a quantidade de qualidade que esse arquivo possui e sim o tamanho que esse sensor de captura possui. Então não adianta você ter uma câmera com muitos megapixels com um sensor muito curto porque a quantidade de pixels existentes dentro daquele sensor obviamente vai ser de uma qualidade muito menor. O espaço de cor que este preview está relacionado, também levando em consideração que o arquivo RAW ele ainda não tem espaço de cor, a gente precisa depois, no momento da conversão do arquivo RAW numérico, não processado, cru, para o arquivo em pixels, escolher qual vai ser o espaço de cor que ele vai trabalhar, ou seja, qual o limite de cores que vai de RGB ou de CMY e qual o espaço de cor que ele vai trabalhar dentro dessa limitação. qual o espaço de cor, no caso aqui o perfil de cor utilizado para esta imagem, que é o perfil de cor display P3, que é um perfil muito recente, um perfil criado nas últimas atualizações agora do software, que é um perfil que interpreta não somente 8 bits de informação, mas ele já consegue pegar os novos monitores que vai até 10 bits de informação, então ele é um novo perfil que está sendo muito utilizado para as displays, diferentemente do sRGB, justamente porque ele consegue abranger e ter um espaço de cor um pouquinho maior do que o próprio sRGB era utilizado até então. Qual o dispositivo ele foi capturado? Então essa foto foi capturada com o Manicom, o Manicom D800 na época, com uma lente 24-70 com abertura 2.8, enfim, todas as informações de metadados a respeito da captura, a respeito de datas, ou seja, tudo que protege o autor desta imagem está relacionado aqui já nesse preview e já está incorporado dentro do arquivo RAW, o que a gente chama de metadados, isso te dá toda a legalidade, toda a proteção sobre o arquivo que você está trabalhando e a primeira coisa que a gente tem que fazer, obviamente, é pegar esse arquivo agora que está aqui no nosso desktop e arrastar para qualquer software de interpretação de RAW e pode ser Capture One, pode ser Lightroom, quando a gente abre no Photoshop, naturalmente ele vai abrir o que a gente chama de Adobe Camera RAW e a versão atual que a gente está trabalhando aqui é a 11.3.1, que é a última versão recentemente atualizada que ela tem diversas vantagens e funcionalidades novas que auxiliam muito no processo de revelação do arquivo RAW. E a primeira coisa que eu queria falar para vocês é a respeito dessa separação entre luz e cor. Isso é algo muito comum, quem me acompanha, quem segue meu trabalho e quem já participou dos meus treinamentos e assistiu as minhas Masterclass sabe muito bem que eu falo o tempo todo a respeito disso, que é super importante que por mais que uma fotografia ela seja composta de luz mais cor, que na tua cabeça no momento da manipulação que você separe isso em dois caminhos distintos e no final você una explorando o melhor resultado de cada um desses caminhos sem que cada um interfira no outro. É muito natural que dentro do Photoshop ou de qualquer software de edição a gente faça ajustes de curvas ou ajustes de níveis ou ajustes complexos de Color Balance ou de Selective Color e a luminosidade sempre interfere na cor ou quando você faz um azul de saturação ela sempre interfere na luminosidade. E eu vou explicar porque que isso acontece. Isso acontece porque a gente está trabalhando quase sempre, ou seja, 95, 96% do tempo trabalhando num espaço de cor chamado RGB. São três canais, canal vermelho, canal verde e canal azul. E são canais compostos, ou seja, são canais formados e unidos por luz e cor ao mesmo tempo. Então o canal R ele é uma frequência de vermelho e cian, o canal G é uma frequência de verde e magenta e o canal azul é uma frequência de azul e amarelo. E todas as junções desses canais me dá a formação da minha imagem nos três canais dentro do espaço de cor que ela abrange. Só que são canais que são formados por luz e cor ao mesmo tempo. Então é natural que no momento da edição qualquer ajuste de luminosidade que você carregue para massa ou para menos, a cor ela seja afetada. É muito comum que quando você aumenta o contraste da sua imagem, a saturação também ganha. Porque a saturação nada mais é do que um contraste de cor. Então isso é muito confuso e sempre atrapalha muito o processo de edição. Porque se você faz um ajuste de contraste pensando em melhorar somente a luz, eu não quero que a cor seja afetada. E eu queria separar isso muito bem dentro do meu processo digital para que o resultado seja cada vez mais independente e no final a melhor cor com a melhor luz se una e eu tenho assim o melhor resultado digital que o meu arquivo pode oferecer. E olha que engraçado, os softwares de edição de interpretação de RAW eles já fazem isso automaticamente para você. E é por isso que muitos fotógrafos e muitos manipuladores e até mesmo simpatizantes da área que começam a encaminhar e entrar dentro desse processo digital gostam tanto desse software e tem um pouco de estigma em relação ao Photoshop. Ah, porque que eu consigo dar o resultado mais rápido no Lightroom e mais rápido na CR do que no Photoshop? Não é necessariamente porque o Photoshop é mais lento ou porque as ferramentas são mais confusas. Mas porque o software de interpretação RAW, além de ter um arquivo numérico ainda não processado, cru, que tem um alcance dinâmico muito maior do que um arquivo em pixel, ele já separa para você automaticamente luz e cor sem que você perceba e sem que você analise isso de uma forma muito inteligente. Então percebam, a primeira aba aqui, a nossa aba de básica, a nossa aba basic, vocês vão perceber que os primeiros dois ajustes é temperatura e tint. Ou seja, são ajustes que mexem com o balanço de branco da minha imagem, que não necessariamente já foi pré-definido no momento da captura. Eu posso a qualquer momento aqui escolher qual balanço de branco que eu quero. Momento da captura, daylight, shade, tungstênio, luz fluorescente, ou naturalmente eu posso vir aqui e alterar o meu balanço de branco. Então, dentro das minhas fotografias, dentro dos processos que eu estou manipulando, eu sempre gosto de trabalhar com balanço de branco em torno de 5.000 K a 5.500 K, porque é aquele branco que a gente chama de branco mais branco. Não é o branco tão azulado com a luz do dia e nem o branco tão amarelado, fim de tarde. Ele é o branco mais neutro, o branco de estúdio. A maioria das pessoas que trabalham com o produto trabalham nessa faixa etária de Kelvin. Só que isso não é uma regra. Necessariamente depende do que você está fotografando e do assunto que você está fazendo. Se você está precisando de uma foto um pouco com uma temperatura mais quente, nada contra e nada que te impede de vir aqui e aumentar a temperatura. E se você está trabalhando com uma temperatura mais noturna, mais fria, você pode vir aqui e também diminuir isso. Obviamente isso vai de acordo com cada profissional e de acordo com o resultado que você quer chegar da imagem que você está esperando. E notem que interessante. O segundo grupo, que é Exposer, Contraste, Highlight, Shadows, Whites and Blacks, são aqueles seis grupos que separam a imagem de shadows até áreas claras. Ou seja, de sombras até as áreas mais claras da sua imagem. Dos brancos até os pretos. E isso nada mais é do que contraste. Definindo, nada mais é do que a luz do teu arquivo. Então a luz, ela não necessariamente é formada com a cor. Ela é segmentada de pretos até brancos. E quanto maior a distância dessas duas pontas, maior o contraste. Quanto mais próximas, menor o contraste. Então que interessante você ter isso segmentado. Notem que os ajustes de luz dentro do ACR, eles são separados por cores de preto ao branco. São degradês de preto ao branco. Então eu sei que qualquer ajuste que eu faço aqui nessa aba, eu vou estar alterando a luminosidade do meu arquivo. E qualquer ajuste que tenha ligação com cores, percebam que o software naturalmente faz o que com a imagem? Percebam que ele já deixa para você separado aqui as cores, para você entender que a manipulação daquele slider vai alterar alguma cor do teu arquivo. E isso é extremamente inteligente. Isso faz com que o software e a forma como você trabalha, ele seja totalmente segmentado e o resultado seja muito mais fácil, sem que uma área interfira na outra. Então vamos lá para o que eu quero dizer para vocês em relação a essa dica, que é, digamos, para qualquer tipo de profissional, para qualquer tipo de fotógrafo, e até mesmo esses famosos grupos de entusiastas que compram muito presets e que gostam de ajustar imagens que sejam imagens pessoais ou até mesmo imagens semiprofissionais, como que isso pode ser feito dentro do ACR e do Photoshop ou do Lightroom e do Photoshop para chegar no melhor resultado de luz possível para a tua imagem. E por que eu quero dizer isso? Porque necessariamente para quem trabalha fora de estúdio, trabalha em externas, faz fotos desse tipo que está aqui na nossa tela, é muito comum e é muito difícil que você, por questões de produção, por questões de logística, por questões de equipamento, distância, valores, orçamento, muitas questões envolvidas, é muito difícil com que você leve todo o seu setup de luz até o local que você vai fotografar. Às vezes você tem uma pauta de 5, 10 minutos e você precisa fazer uma foto e necessariamente você não tem esse tempo para montar todo esse set. ou às vezes com uma foto como essa você vai fotografar lá no botão e você não consegue, obviamente, colocar todo o seu equipamento, todo o seu estúdio dentro de um avião e levar até o local. Então é muito comum que você leve o mínimo de luz possível ou até mesmo a luz natural existente naquela cena e capte a imagem em RAW para depois, junto dentro do Photoshop, dentro da edição, você crie uma nova luz que a gente chama de luz fake, que é uma luz digital e una isso dentro do arquivo. E é isso que eu vou mostrar para vocês e essa dica que eu queria deixar aqui para vocês. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o nosso arquivo RAW e vocês podem ou não deixar ele natural ou fazer ligeiros ajustes que eu acho que são essenciais para qualquer arquivo independente da área que você vai trabalhar. Esses ajustes são, segura a tecla Alt, clica no ponto branco e vai arrastando para cima até você encontrar o primeiro ponto branco da tua imagem. Quando você encontra, o software diz, aqui é o ponto de branco mais claro da tua imagem, se você ultrapassar esse limite, você pode estourar essa informação. Notem que rapidamente eu já consegui trazer um pouco mais de luz para o meu arquivo, por quê? Porque o ponto de branco foi até o limite do range que a câmera e o sensor captou dentro daquele arquivo RAW. Depois eu vou segurar o Alt, vou clicar nos pontos de preto e vou descer para a negativa e quando aparecer o primeiro ponto preto eu vou parar e aí ele vai dizer, ok Lucas, aqui é o ponto mais escuro da tua imagem. Naturalmente é o ponto de sombra, o ponto onde você tem menos informação é aquele ponto onde na impressão, supostamente ali vai cair o máximo de tinta possível, que a gente chama de entupimento dentro da impressão quando cai as três cargas no limite máximo, mais a carga de Key Color, que é a cor preta. E eu tenho as áreas de recuperação, que são as áreas de recuperação de Shadows e Highlights. Então geralmente eu venho aqui e abro um pouco as Shadows, porque eu quero trazer informações nessas áreas de sombra que eu estava perdendo anteriormente, então eu vou aqui, geralmente eu abro bastante e devolvo um pouquinho das Highlights para fazer com que o meu arquivo não estoure nem nas áreas claras e não entupa nas áreas escuras. Então os dois primeiros ajustes são ajustes de limite, são ajustes de ancoragem, que a gente chama, e os dois ajustes de estima são ajustes de recuperação, para que a gente tenha sim a melhor ancoragem, mas que a gente não perca informação em nenhuma dessas duas áreas. É basicamente como se a gente ampliasse o range do nosso arquivo, ampliasse o alcance, a amplitude que ele tem até os limites, e depois a gente diga, enxergue dentro dessa amplitude todas essas informações. Então é natural que no nosso primeiro ajuste a gente sempre perca um pouco de contraste natural da imagem. Percebam, é natural que as áreas escuras fiquem mais claras, as áreas claras fiquem mais escuras, ou seja, você aproxima o branco do preto para você enxergar o máximo de informação possível. Eu, particularmente, todo arquivo RAW meu, eu sempre começo descendo um pouco o meu contraste, porque vocês percebam que ao passar dos ajustes, ao passar da manipulação, é muito comum que você sempre aumente contraste na sua imagem. Então se você já começa com um contraste muito alto, é natural que o contraste fique sempre exagerado no processo final, e não é isso que a gente quer. Então basicamente esse é o nosso primeiro ajuste, eu não vou mexer aqui em detalhes, mas poderia vir aqui e aplicar um Sharpen de entrada. Para quem já assistiu meu Masterclass de nitidez, eu explico detalhadamente o porquê que esse Sharpen é tão importante. Então eu vou pôr aqui rapidamente um Sharpen de entrada só para manter isso bem ancorado e com o Sharpen bem definido já na entrada do meu arquivo. E depois eu não vou mexer em mais nada, porque eu quero deixar para criar a minha luz numa segunda etapa. Só que a grande dica, ou seja, o pulo do gato em fazer isso, está aqui nisso que eu vou falar para vocês. Existem duas formas de você abrir um arquivo RAW dentro do Photoshop. A primeira forma é você clicar aqui na opção inferior do lado direito, Open Image, e tudo que é um arquivo RAW numérico vai se transformar em um arquivo em pixel. Ou seja, ele vai para o Photoshop para ser manipulado da melhor forma possível. Maravilha! Ou a segunda forma, que é a forma extremamente inteligente, e a forma que eu recomendo para que todos os profissionais ou qualquer pessoa que esteja trabalhando dentro desses softwares façam, é que você abra isso dentro do Photoshop como um objeto. E um objeto nada mais é do que uma instância, ou seja, ele ainda vai preservar toda a editabilidade do meu arquivo RAW, porém ele vai para o Photoshop linkado. Olhem a diferença, se eu segurar a tecla Shift, o Open Image vira Open Object. E quando eu clico nessa imagem, ele vai abrir dentro do Photoshop, já com aquelas duas marquinhas, ou seja, com aquele thumbnail que tem um quadradinho do lado direito, e se eu der dois cliques, o que acontece? Ele volta para o meu processador RAW, ele volta para o meu software de interpretação, e eu tenho lá toda a minha editabilidade pronta a qualquer momento para mexer em temperatura, nitidez, balanços de branco, ou seja, o que eu quiser. Então, esse link, essa ancoragem, ela nunca se perde em nenhum momento do processo. E isso é muito inteligente, tá? Vou dar OK novamente e eu vou levar isso para o Photoshop. E vocês vão perceber que, com a imagem aberta dentro do Photoshop, eu posso fazer o que eu quiser com ela. Eu posso trabalhar da melhor forma que eu quiser com ela. Então, novamente, lembrando, eu posso dar dois cliques aqui, fazer os mesmos ajustes de brancos e pretos, posso mexer na minha temperatura, né? Trabalhar aqui em torno de 5000K, como eu falei para vocês. Posso abrir as shadows, posso devolver as highlights e fazer os meus ajustes de nitidez de entrada. Perfeito. Isso é a minha base natural, é a base que eu quero manipular e passar para a próxima etapa. Só que notem o seguinte. Em termos de luz, essa imagem ainda é muito precária. Em termos de luz, essa imagem ainda é muito básica. Eu não consigo ter um ponto definido, um ponto de interesse. Eu não consigo navegar pela foto e olhar qual área me interessa mais. Se é o modelo, se é a porta no fundo, se são os escombros aqui do lado direito. Qual área me interessa mais? Então, eu deveria ter feito isso, ou o fotógrafo deveria ter feito isso no momento da captura. Só que por uma série de informações que eu já citei aqui anteriormente, o equipamento, ou até mesmo a percepção, ou até mesmo o ambiente, não possibilitava que ele conseguia colocar ali diversas tochas, fazer a melhor iluminação. Talvez ele tinha uma pauta de poucos segundos e poucos minutos para fazer essa foto. Então, cara, chegou, viu a cena, falou para o cara parar, pum, clicou, olhou a luz depois, falou, cara, não era a luz que eu queria, porém, a informação é muito boa, o sensor capturou toda a nitidez possível que ele poderia extrair, e a cena em si só, ela é muito completa. Então, como melhorar isso dentro do processo digital? Toda vez que eu estou dentro do Photoshop e eu aperto a tecla Command J, ele cria uma duplicata do meu arquivo, ou seja, ele duplica o arquivo existente. Quando eu estou falando de arquivos ROS, ou seja, objetos inteligentes, se eu der dois cliques aqui agora e mexer na temperatura, quando eu dou OK e volto para o meu Photoshop, ou seja, eu volto para o meu software de edição, ele altera os meus dois arquivos ROS, ou seja, porque eles são linkados, um é duplicado do outro, eles têm a mesma instância. E eu não quero que isso faça, eu quero que ele tenha, o quê? Objetos inteligentes para fazer a interpretação, só que eles sejam totalmente distintos e seja totalmente independentes. Então, a forma mais inteligente de você fazer isso, ao invés de apertar a tecla Command J, ou botão direito, vim aqui em Duplicate Layer, é você clicar com o botão direito na camada, e vim aqui em Novo Objeto Inteligente como cópia. A partir de agora, ele vai criar um objeto inteligente, que não é mais refém do objeto ou da camada inferior, e eu posso trabalhar de maneira independente sem que uma camada interfira na outra. Então, eu vou chamar aqui o meu RAW de base e o RAW de cima, que eu acabei de criar, independente de luz. Quando eu faço isso, eu vou dar dois cliques no meu arquivo de luz e eu vou fazer o quê? Voltar para o meu software de interpretação RAW. E olha que inteligente, a partir de agora, se eu quero trabalhar com luz, eu não necessariamente mais preciso trabalhar com o tipo de cor. Então, o meu Treatment, ou seja, eu não vou trabalhar com as cores, eu vou trabalhar em black and white, porque a luz é do branco ao preto, ela é o contraste. E quando eu tiro a cor do meu arquivo, é sempre um exercício muito interessante que todo profissional faça, porque você consegue ter uma percepção muito mais inteligente de como a luz está reagindo, porque o seu cérebro, de alguma forma, usa a cor para fazer uma breve manipulação visual tua de que a cor acaba mascarando e acaba um pouco se misturando com os contrastes. E ela sempre acaba ou aumentando ou diminuindo, e a percepção correta de você ter uma luz boa é olhar a foto em preto e branco e não a foto em cor. Então, quando eu transformo isso em black and white, a primeira coisa que eu vou fazer é ir na quarta aba de black and white mix, que é as abas onde eu vou trabalhar nos canais de vermelho, laranja, amarelo, verde, aqua, blue, purple e magenta. E a partir de agora eu posso falar, olha, eu quero que todos os vermelhos da imagem fiquem mais claros, eu quero que todos os laranjas que são a região da pele fiquem mais claras também, os amarelos eu posso deixar mais claro ou mais escuro, então olha que interessante esse exercício. Eu vou deixar mais escuro porque eu quero trazer mais atenção para o modelo. Os verdes mexem em pequenas áreas da imagem, algumas folhagens que tem aqui nos escombros e alguns detalhes da roupa, então eu vou deixar um pouquinho mais natural, vou deixar aqui em torno de 18. Vamos ver o que o aqua mexe, geralmente o aqua ele é uma região muito ligada ao ciano que a gente tem dentro do Photoshop, então geralmente vai mexer em áreas de céu, nesse caso aqui mexeu em alguns detalhes da roupa, eu vou acabar negativando um pouco aqui para trazer um pouco mais de contraste no desenho. Os azuis a mesma coisa, eu posso fazer testes para cima e para baixo para ver o que está acontecendo, nesse caso não aconteceu nada, eu vou deixar zerado. Vou mexer nos purples, também não aconteceu nada, vou deixar zerado. E os magentas também, nesse caso aqui na imagem, não afetou absolutamente nada. Então eu fiz aqui ligeiros ajustes de vermelho, laranja, amarelo, verde e aqua. Depois eu vou voltar para minha aba de basic e eu vou começar a manipular e vou pensar como que eu gostaria que aquela luz estivesse no momento da cena, se eu estivesse com todos os meus equipamentos. Se eu pudesse fazer uma luz geral e depois fosse iluminando com snoots, com luz pontuais, com luzes mais duras, as áreas de interesse da minha imagem. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar o ponto de interesse. Então eu vou vir aqui na aba superior e pegar essa ferramenta elliptical aqui, que é o Radial Filter ou tecla de atalho J e eu vou criar uma elipse aqui, que é uma elipse que vai falar a respeito de vinheta. Então eu posso criar essa vinheta e falar eu quero trabalhar com a área externa da minha vinheta e eu vou negativar isso, ou seja, eu vou escurecer tudo que está para fora dessa vinheta. Então eu vou criar aqui um novo ponto de ajuste que vai fazer com que o meu olho, a minha área de interesse agora seja o modelo e não necessariamente mais a área externa. Ao mesmo tempo que eu vou fazer com que a textura da área externa fique um pouquinho negativa, ou seja, não tenha tanto interesse, não tenha tanto contraste, não tenha tanta definição. E o clarity também, vou negativar para que ele perca um pouco dessa suavidade. Isso vai a critério de cada profissional. Eu poderia, sem problemas nenhum, deixar tudo positivo aqui, tanto o clarity quanto a textura para que eu consiga ter as informações, embora a minha vinheta já negativa já consiga mascarar e trazer atenção para a área principal da minha imagem. Posso duplicar isso, clica com o botão direito, dou um duplicate. Quanto mais eu faço isso, mais o ponto de interesse vai para a minha imagem. Geralmente eu crio dois só para ter uma diferenciação. Eu vou lá e acabo mudando o ponto de interesse de um para ter essa diferenciação. Então o segundo eu crio um pouco maior, acabo movimentando um pouco do espaço para não deixar aquela vinheta tão pontual, aquela vinheta tão dura que a pessoa bate o olho e fala caramba, naturalmente aqui teve uma manipulação. Então eu tomo muito cuidado com isso e tomo cuidado também com os valores para não ser exagerado. Depois que eu fiz isso, eu vou criar aqui em cima uma nova vinheta, ou seja, uma nova radial filter. Só que agora eu quero positivar, ou seja, eu quero iluminar uma área exclusiva da minha imagem. Geralmente eu faço isso na área interna, aqui no botão de efeito Insight e eu vou iluminar um ponto de interesse comum que quase sempre neste tipo de imagem é o rosto da modelo. Por que é o rosto da modelo? Porque é a área onde eu tenho que bater meu olho primeiro. É ali que se interessa a expressão, nesse tipo de imagem de arquitetura ou nesse tipo de imagem de landscape ou imagem onde você tem uma externa muito forte com o modelo muito presente. O rosto da modelo significa muito. Então eu vou abrir as shadows dessa área, vou devolver um pouquinho das highlights para não estourar tanto e aí sim eu vou melhorar aqui a textura e vou melhorar o clarity para ganhar bastante definição naquela área. Posso duplicar esse ajuste e começar a iluminar outras áreas. Por exemplo, eu acho que a área da mão aqui dele também é uma área bastante expressiva, uma área de apoio, então eu vou lá e vou criar um ponto de luz. E assim por diante, eu posso duplicar isso diversas vezes e chegar na melhor luz possível. Notem como eu já estou desenhando uma nova luz para minha cena, que necessariamente não foi capturada no momento daquele sensor, naquela hora, naquele local. Necessariamente essa luz está sendo criada digitalmente, de uma forma fake, para que a gente faça isso dentro do software de interpretação RAW e UNA dentro do Photoshop. Depois eu vou pegar a ferramenta de pincel, que é o Adjustment Brush ou tecla de atalho K, e eu aí sim vou criar um ajuste positivo de exposição, é como se fosse um Dodge, ou seja, eu vou revelar novas áreas. E aí com o meu pincel, com o Feeder muito alto e com o Flow bem baixinho, eu vou começar a pintar e vou trazer informações para algumas áreas específicas. Então eu acho que aqui nessas áreas do escombro poderia ter um pouco mais de luz, aqui nessas áreas onde a luz bateu um pouco eu poderia iluminar um pouco mais, lá em cima, iluminar um pouco mais na área da porta, ou seja, eu vou criando pontos de luz, como se fosse luzes duras que eu estivesse usando no momento da captura, para trazer essa informação para a foto que eu estou manipulando nesse caso. Então posso abrir um ponto de luz aqui na área do rosto, um ponto de luz na área da testa, que é importante, e eu posso criar um novo ajuste de luz de Adjustments e posso negativar a exposição para trabalhar como se fosse um Burn, ou seja, eu estivesse queimando alguma área da revelação, para que aí sim eu ganhe mais volume, eu ganhe mais desenho nas áreas de sombra. Isso vai fazer com que o meu arquivo em si ganhe muito em termos de volume, em termos de detalhe, e eu consiga assim ó, fazer uma moldura aqui no rosto que vai trazer ainda mais atenção para o meu modelo, posso escurecer um pouco essa área da calça que acabou vindo um pouco exagerada demais, né, e posso, além de tudo, fazer novos ajustes de Burn, ou seja, escurecer algumas áreas onde eu acho que não quero ter tanto interesse assim. Existe um livro de composição muito inteligente, que é um livro da Laurie Excel chamado Composição de Simples Fotos a Grandes Imagens, que diz uma frase que eu gosto muito e eu levo muito comigo para todos os meus trabalhos, que é, tudo que você quer chamar atenção em uma imagem, você clareia, e tudo aquilo que você não quer que o espectador olhe em primeiro plano, que você não quer chamar tanta atenção assim, você escurece, ou seja, você cria um ponto de luz na área de maior interesse. Eu posso voltar para o meu ajuste de Basic aqui, né, na minha mãozinha, e trabalhar o quê? Que aí sim eu posso exagerar a minha textura, ou seja, são aqueles ajustes que vocês vão perceber que essa nova ferramenta do Lightroom, ela é como se fosse um High Pass de meio tom, ela atua não nas áreas finas e nem nas áreas de volume, ela atua no que a gente chama naquela área média da imagem, e eu consigo ganhar o quê, ó, bastante definição, ó, de textura, bastante contornos, bastante limites entre as áreas claras e as áreas escuras. Geralmente essa ferramenta, ela vai desgrudar o modelo da cena, ela vai destacar ainda mais o que está em primeiro plano do que está em segundo plano. E o Clarity, que é aquela ferramenta que todo mundo já sabe, todo mundo já conhece de forma exagerada ou não, eu sempre digo para você ter bastante cuidado em relação ao limite do Clarity que você está usando. Então nesse caso, como eu estou trabalhando com a luz, eu posso sim ser um cara um pouco mais agressivo e trabalhar com ajustes de meios tons mais pesados para ganhar bastante volume da minha imagem. Então se eu negativo Clarity, ó, eu vou ganhando tridimensionalidade, vou ganhando bastante informação no meu arquivo. Então eu posso analisar, criar a luz que eu acho mais interessante, diversas luzes, uma, duas, três, quatro e aí sim, ó, com um pincelzinho ou com ajustes lineares ou com ajustes radiais. Eu posso também usar aqui uma ferramenta bastante usual, que é a Gradient Filter e também trabalhar, ó, com degradidos lineares para criar o que a gente chama daquelas famosas vinhetas de baixo para cima ou de cima para baixo, que vai fazer molduras na tua imagem, isso é muito interessante, ó. Então, notem, a todo momento eu estou criando ajustes de fora para dentro para trazer atenção para o modelo. Isso é muito interessante. E uma ferramenta muito interessante de você usar é, como o Gradient Filter, é se você quer ganhar muita textura na tua imagem, a tua imagem está faltando muita nitidez, ela ainda não tem a definição que você quer, você pode sim criar um novo ajuste aqui, deixar zerado todos os ajustes de contraste, exposição, shadows, whites and blacks e mexer só na textura e no Clarity. E quando você faz isso de fora para fora, ou seja, você clica de fora e puxa para fora, esse ajuste, ele é aplicado na imagem como um todo. Então, notem, quanto mais ajustes eu faço de fora para fora, mais a minha imagem, ó, vai ganhando nitidez, mais vai ganhando Clarity, mais vai ganhando textura. Obviamente, eu exagerei aqui para vocês verem o resultado. Tomem bastante cuidado, mas é interessante que vocês saibam que necessariamente o ajuste, ele não precisa entrar no arquivo. Quando eu faço de fora para fora, ele interpreta como se fosse 100% do ajuste aplicado naquela imagem, ok? Perfeito. Uma vez que eu já defini isso, eu vou dar um OK. Ele vai interpretar esse novo arquivo RAW e vai voltar para onde? Vai voltar lá para o Photoshop com o ajuste já corrigido, com o ajuste já feito e a partir de agora eu tenho uma nova luz em relação a uma nova base anteriormente preparada. Então, olha, o meu ajuste de luz, ele está preto e branco, o meu ajuste de base, ele está colorido com aquela base original que a gente preparou no RAW. E aí que vem o passe de mágica, que é a dica que eu queria deixar aqui para vocês, que a partir de hoje todo mundo começasse a usar. Como que eu faço a mesclagem, ou seja, a união de uma luz boa com uma cor ou uma base correta? Eu tenho duas maneiras de fazer isso de uma forma muito inteligente. A maneira mais rápida e precisa é você trocar o blend mode de luz, ou seja, da camada preto e branca de normal para o que a gente chama de luminosity. A partir de agora, esse ajuste de luminosity, ele vai desconsiderar toda a cor do meu arquivo. Por mais que ele esteja em preto e branco, ele já não tem a cor. E ele vai fazer com que a luz, ou seja, os ajustes de branco ao preto dessa camada se misture com as cores da camada inferior. Então, a camada de luminosidade agora é a camada de luz. E quando eu faço esse ajuste, note na tela o antes e o depois. Olha o quão agressivo e olha a mudança de luz que eu tenho de uma imagem para a outra. Então, se eu criar uma máscara aqui para a gente fazer esse processo comparativo, olha que interessante quando eu começo a passar e fazer a comparação de um arquivo para outro. Basicamente, uma nova iluminação, basicamente um novo ajuste sendo aplicado no momento da cena, e que não necessariamente esse ajuste ocorreu no momento da captura. Esse ajuste foi uma luz natural, ou uma luz digital que foi criada no processo de tratamento. E o mais interessante de tudo, eu consigo mesclar quem agora? A cor. Então, eu posso clicar aqui na base, criar um novo objeto inteligente como cópia, jogar para cima e ao invés de eu chamar de luz, eu vou chamar de color. E quando eu somo esse ajuste de color, vamos supor que eu quero que essa temperatura de imagem fique puxada um pouco mais para um tom quente. Então, eu vou vir aqui na temperatura, vou esquentar isso aqui para torno de 6.000 kelvins, vou mexer um pouquinho na exposição para chegar naquela paleta de cor que eu quero mais fim de tarde, por volta de 5, 6 horas da tarde. Posso trabalhar aqui com valores de vibratilidade, ou seja, vibrancy ou saturation. E também posso trabalhar no HSL Adjustment, que agora eu posso mexer dentro da matiz, qual é, digamos, a cor que eu quero para esse arquivo. Então, eu vou trabalhando, tanto em termos de saturação, quanto em termos de cor, em termos de luminosidade, todas aquelas áreas que eu gostaria que tivessem sido trabalhadas anteriormente. Só que agora eu estou pensando somente na cor do meu arquivo. Então, eu vou vir aqui, vou criar aqui a minha nova paleta de cores. Só que eu estou olhando somente como se fosse um ajuste de cor e não a luz em si. Notem que a luz aqui está bizarramente diferente do que eu gostaria. Porém, a paleta já começa a encaixar dentro daquele espectro que me interessa. Então, eu vou mexer nisso e vou dar um ok de uma forma muito rápida. Não quero perder tanto tempo aqui. Uma vez que eu defini a paleta, lembre-se, a camada de baixo mexe com a luz e a camada Color, agora, ela está em blend normal. Como que eu faço com que essa camada interprete somente a cor? Acima do Blend Mode de luminosidade, eu tenho um Blend Mode chamado de Color. E esse Blend Mode, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar as cores dessa camada e misturar com a luz da camada de baixo que eu acabei de criar. Quando eu jogo esse ajuste de Color, olha o que acontece. Ele coloriza toda a minha cena com a paleta de cor que eu acabei de criar. E o mais interessante de tudo, quando você começa a olhar esse resultado, você joga isso num grupo e chama isso aqui de Grading, por exemplo. Você chama isso aqui de ajustes. Percebam que, visualmente, a mudança é drástica. Visualmente, a mudança é bem agressiva. Eu posso ter duas formas de trabalhar. A primeira delas é, posso vir na luz e controlar a opacidade da luz que eu acabei de criar. Ou seja, eu tenho controle do máximo até o mínimo. Eu posso ter uma luz mais agressiva ou uma luz mais sutil. E quando eu trabalho com as cores, eu também posso mesclar as cores do meu arquivo. Ou seja, trabalhar com a opacidade. Eu não preciso de tanta paleta de cor sendo inserida assim. Eu quero uma cor mais natural no momento da cena. Então, isso faz com que o meu ajuste fique e o meu arquivo fique totalmente editável e não destrutivo. Eu tenho sempre a minha base, que a qualquer momento eu posso dar dois cliques e ir pro ACR. E eu tenho sempre dois ajustes de luz e cor que são independentes. E essa dica que eu gostaria de deixar pra vocês. Olha como é inteligente, dentro do mesmo arquivo, você ter os caminhos segmentados. A luz de um lado versus a cor do outro. Pra que você explore o melhor de cada um desses mundos, o melhor de cada um desses caminhos. Pra que juntos, no processo digital, no final do processo, você consiga uni-los e extrair o melhor resultado digital que a sua imagem pode oferecer. Uma vez que eu faço isso, notem e novamente eu mostro. Olha o comparativo de depois e antes. Olha quão interessante é o meu resultado. E o quão rápido foi fazer esse tipo de ajuste dentro de um software de interpretação RAW, mas dentro das ferramentas do Photoshop. Lembrando que isso é a base, ou seja, é o primeiro ajuste que eu faço em qualquer trabalho, em qualquer processo digital. Eu posso ainda utilizar diversas ferramentas do Photoshop, diversos ajustes de seleção, pra melhorar ainda mais o meu resultado e sair de uma base como essa e chegar num resultado final como esse. Utilizando separadamente a melhor luz, mais a melhor cor. E eu recomendo fortemente que a partir de hoje vocês possam utilizar dentro do software de edição Photoshop, Adobe Camera Raw, Lightroom ou Capture One. E é isso aí pessoal, eu espero que a partir deste conteúdo vocês possam de uma vez por todas começarem a trabalhar luz e cor de forma segmentada. E extrair o melhor resultado possível em cada um desses mundos, pra entregar no final do processo o melhor resultado digital que a tua imagem pode oferecer. E aí E aí E aí